Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de metrologia, nesse caso hoje referente à leitura com micrômetro. A gente está utilizando aqui o simulador da Metutorial. O link do site desse fabricante está aí na descrição do vídeo. Então, fabricante aí excepcional da área metrológica. E vamos aí para a leitura. Eu vou aproximar aqui. Bom, esse micrômetro, ele tem uma resolução de um centésimo de milímetro. A gente, há dois dias atrás, fez um vídeo referente ao paquímetro com cinco centésimos de resolução. O de ontem foi o paquímetro com dois centésimos e hoje o micrômetro com um centésimo. Então, esse micrômetro tem uma precisão muito grande. Por exemplo, se você for comparar esse de um centésimo com o paquímetro de cinco centésimos, ou seja, se você pegar um espaçamento de um décimo, onde o paquímetro com cinco centésimos teria dois valores dimensionais, o micrômetro vai ter exatamente uma relação de dez vezes mais a lei de aplicação, de precisão ali durante a medição. Então, acaba sendo um instrumento bem preciso no que diz respeito ali ao seu uso. É claro, de forma comparativa, acaba tendo um valor bem maior ali para a sua aquisição. Ou seja, ele é bem mais caro normalmente do que os paquímetros. Você tem questão de fabricante para fabricante, mas, em resumo, acaba tendo um valor bem maior. Bom, vamos lá para a leitura. Nesse caso, o primeiro ponto é observar aqui no tambor do micrômetro essa indicação que traz aí uma certa quantidade de traços. Nesse caso, referente ao micrômetro com um centésimo, a gente tem aí os cinquenta divisões. Tem cinquenta divisões. Aí você diz, poxa, cinquenta divisões é a mesma quantidade de divisões do paquímetro com dois centésimos. Só que, nesse caso, é cinquenta divisões, levando em consideração cinco décimos. Ou seja, você teria cinco décimos dividido ali por cinquenta, o que daria exatamente um centésimo de resolução. Aí você pergunta, por que cinco décimos e não um milímetro? É uma relação de divisão que a gente tem aqui no micrômetro. Vou dar um zoom aqui para a gente poder observar bem. Então, observa que na bainha, aqui do micrômetro, nessa parte fixa, você vai verificar zero, cinco, dez e assim sucessivamente. Nesse caso, é um micrômetro que mede até vinte e cinco milímetros. Ele vai até vinte e cinco. Então, observa que tem uma divisão aqui intermediária. Então, você tem zero, meio milímetro, um, um e meio, dois, dois e meio, três, três e meio, quatro, quatro e meio, cinco. Então, por isso é que a relação é por cinco décimos. Por que? O que acontece? Vamos supor que você alinhou exatamente essa linha vertical no zero. Alinhou a linha vertical no zero e ele está coincidindo no zero aqui da horizontal. Beleza. Então, ele está, entre aspas, zerado. A partir do momento que você der uma volta completa aqui, que é deslocar os cinquenta traços, o zero vai alinhar perfeitamente agora, a linha aqui da vertical vai alinhar perfeitamente nesse outro traço aqui intermediário. Deu mais uma volta completa, vai alinhar nesse aqui de cima. Deu mais uma volta, alinhando de baixo. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, essa é a lógica aí no que diz respeito ao uso desse instrumento. Bom, vamos aqui para a leitura. Aqui o que é que a gente tem que observar? O traço que a linha vertical aqui, ele ultrapassou. Ou que ele está coincidindo ou não, porque no caso vai ter que ser o zero. Então, tem que verificar exatamente ali o que ele ultrapassou para poder fazer a análise. Por que? O que é que pode ocorrer? Ele ter, entre aspas, passado. E esse zero aqui está alinhado exatamente na linha horizontal. Então, nesse caso, seria ali um valor inteiro. Ou decimal, já que ele é de cinco décimos. Então, você poderia ter dez, dez e meio, onze, onze e meio. E toda vez que o zero estiver alinhado no traço aqui do horizontal, ele vai ser um valor nessa proporção aí de cinco décimos. Dois milímetros, dois e meio, três, três e meio a cada cinco décimos. Então, eu preciso ficar atento com isso. Bom, vamos analisar aqui o que foi que esse traço aqui, essa linha do próprio instrumento ultrapassou, a linha vertical. Observa que ele ultrapassou esse traço aqui, esse traço aqui de baixo. Eu preciso saber que traço é esse. Observa que aqui eu tenho dez. Então, se eu observar só os de cima, são valores inteiros. Onze, doze, treze. Se eu for só observar os de baixo, o de baixo é cada cinco décimos. Então, dez e meio, onze e meio, doze e meio e assim sucessivamente. Então, olhando aqui por baixo, eu tenho dez e meio, onze e meio, doze e meio e treze e meio. Ou seja, quer dizer que ultrapassou já três vírgula cinco. Então, treze vírgula cinco, vou colocar aqui cinquenta, já faz parte ali da resposta. Eu só preciso somar agora com o que ele estiver coincidindo aqui. Nesse caso, observando a linha horizontal. Então, nesse caso, observa o seguinte. O zero, ele já passou. Então, passou esse zero aqui. Um centésimo, um centésimo, dois, três. E ele está antes do quatro centésimos. Ou seja, ele não está coincidindo em nada aqui. Então, vou ter que supor um valor ali aparentemente intermediário. Ele está mais ou menos no centro dessa divisão aqui. Então, recapitulando, a gente tem, já para somar com três e meio, um centésimo, dois, três. Então, a gente já tem três centésimos para somar. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar de amarelo. Essa parte aqui está mais escura. Então, vou colocar aqui o zero vírgula zero, três centésimos. Esse valor a gente já vai somar ali com três e meio. E aí, o que acontece? Se aqui é três e aqui é quatro centésimos, se você pudesse dividir de três centésimos para quatro centésimos, fazendo a subtração, quatro centésimos menos três dá quanto? Um centésimo, que é aquela relação de resolução. Então, esse espaço, ele representa um centésimo. Como ele está aproximadamente no centro, é como se a gente tivesse um centésimo dividido por dois. Ou seja, daria zero vírgula zero zero cinco, ou seja, cinco milésimos. Então, eu preciso acrescentar esse valor aqui para o resultado final. Então, eu teria treze e meio mais três centésimos, que daria treze vírgula cinquenta e três mais cinco milésimos. Treze e cinquenta e três mais cinco milésimos daria treze vírgula quinhentos e trinta e cinco. Então, essa aqui é a leitura final referente a esse micrômetro. Treze milímetros e quinhentos e trinta e cinco milésimos de milímetro, tá bom? Bom, vamos testar aqui a resposta. Treze vírgula quinhentos e trinta e cinco. Vou colocar aqui treze vírgula quinhentos e trinta e cinco. Vamos conferir. Então, é isso. A resposta correta. O micrômetro é um pouco mais trabalhoso de análise, mas é um instrumento muito preciso. Bom, então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos. Curta, compartilhe, divulgue. Ajuda o nosso canal a se fortalecer. Participe da aba comunidade. Tem sempre novas perguntas lá para você testar seus conhecimentos. E é isso. Valeu! Tchau!